Olá, Retalhovers! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior Lopes. E hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui uma capa de almofada muito bonita, muito chique mesmo e super fácil de fazer. Eu tenho a certeza que com o passo a passo vocês vão conseguir fazer ela perfeitamente, porque não tem segredo nenhum, ok? E quero dizer também, pessoal, que esse tecido que eu utilizei é lá da Franco Tecidos, no Paraná, ok? Eu vou deixar aqui o número do WhatsApp deles. Para quem quiser adquirir, basta enviar uma mensagem para eles, ok? É vendido ao quilo. É um tecido que é utilizado para estofado, mas ficou muito bonito numa capa de almofada, porque ele não é muito grosso. Dá para utilizar perfeitamente, ok? E aí, basta enviar aqui uma mensagem para o Franco, ele atende vocês, tá bem? E é bem, bem barato mesmo esse tecido. Vamos lá ver o que é necessário, então, para fazer esse trabalho? Então, pessoal, por enquanto, nós vamos precisar desse material que está aqui em cima da máquina. Esse tecido que eu estou utilizando é tecido para estofado, ok? Que eu comprei lá na Franco Tecidos. Nós vamos precisar aqui de dois quadrados de 43 por 43 desse preto e dois quadrados de 43 por 43 desse vermelho, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui direito com direito e vamos passar aqui uma costura juntando os dois. E o outro nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, ok? Juntando os dois. E eles vão ficar desse jeito aqui. Agora, a gente vai inverter ele aqui desse jeito e vai juntar aqui novamente os dois. Ó, atenção para a costura ficar bem certinha aqui no meio. Agora, a gente passa aqui um pé de máquina. E ele vai ficar desse jeito aqui, ó, pessoal. Bem certinho. Agora, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos dobrar ele aqui, ó. Nós vamos virar aqui do avesso. Vamos dobrar. Aqui o vermelho vai ficar o vermelho com o vermelho. Vamos fazer aqui uma espécie de um triângulo. Ó. Pode ver que a cor vermelha está por baixo do vermelho. Aí, a gente dobra novamente ele aqui ao meio. Ele vai formar aqui um triângulo. Ó, desse jeito aqui. A gente acerta, deixa ele bem certinho. Então, pega aqui uma fita e nós vamos medir aqui 43 centímetros aqui no meio. De uma ponta a outra. E aí, agora, a gente vai puxando e marcando aqui os 43 centímetros em toda a volta dele aqui, dos dois lados. Tanto do vermelho como aqui do preto. Agora, é só a gente passar aqui uma risca ligando os pontos e depois a gente corta aonde a gente marcou, ok? E ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Vai virar uma bola, né? Vai ficar redondo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar aqui de um tecido de fundo qualquer. Esse aqui, ele tá medindo 88 por 88. Nós vamos dobrar ele exatamente igual. Vamos fazer aqui um triângulo, né? Puxar aqui uma ponta a outra, desse jeito. Acerta bem direitinho. Dobra ele novamente, fazendo assim esse triângulo. Endireita tudo, deixa tudo certo. Vamos pegar novamente a fita pra marcar ele aqui outra vez. E nós vamos marcar aqui 43 centímetros, igual nós fizemos com o outro. Agora, vamos ligar um ponto ao outro, fazendo um risco. Vamos cortar aonde a gente riscou. E ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Agora, nós pegamos o outro trabalho, colocamos aqui direito com direito e vamos alfinetar ele em toda a volta. Centralizamos ele, né? Deixamos ele bem direitinho, um por cima do outro. E coloca aqui um alfinete segurando em toda a volta. Agora, pessoal, nós vamos marcar aqui mais ou menos 20 centímetros. Ó, aqui. Que nós vamos passar agora uma costura em toda a volta, menos aqui é onde a gente marcou, ok? Depois de costurar, a gente vira ele para o direito. E ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Agora, se for um tecido que dê pra passar ferro, passa ferro, né? Esse não pode. Agora, nós vamos fechar aqui essa parte. A gente volta aqui pra dentro, dessa forma aqui, ó. E passa uma costura bem no cantinho, fechando aqui esse buraco que ficou. Prontinho. Já tá feito. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui essa parte pra cima. Ó, bem aqui no encontro, nós vamos voltar ele aqui, ó. Vamos começar aqui por esse vermelho. Ó, a gente vai voltar ele aqui pra trás um pouquinho. Até começar aqui a aparecer o preto aqui no cantinho. Ó, desse jeito aqui. A hora que começar a aparecer ali a outra cor, a gente para. Desse jeito. Agora, a gente prende ele aqui com o alfinete. E vamos repetir esse processo, pessoal, nos quatro cantos, ok? Ó, a gente volta ele aqui pra trás, aqui nessa parte aqui do preto agora, né? Ó, em direita aqui no cantinho. Deixa bem certinho. Podemos prender aqui com o alfinete também. Em direita ali no cantinho de cima também. Prende ele aqui com o alfinete. E tá feito. Vamos repetir novamente esse processo. Sempre acertando aqui os cantinhos pra ficar bem direitinho com o alfinete. E aí 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 Depois que fizermos isso nos quatro cantos e já colocar o alfinete também, nós vamos virar ele ao contrário, desse jeito aqui, direito pra cima, né? Ó, vamos pegar aqui um canto, vamos voltar ele aqui até o meio, até o centro. Os quatro cantos, a gente volta aqui pro centro, desse jeito aqui, conforme eu estou fazendo. Vai segurando com uma mão, endireitando aqui com a outra, quem quiser prender com o alfinete aqui também pra ser mais fácil. Ó, mas não tem dificuldade nenhuma, é só puxar aqui os cantinhos pro meio, ó, pro centro. E tá feito. Agora, quem quiser passar aqui uma costura, um zigue-zague bem devagar aqui no meio pra segurar, pessoal, pode fazer. Ou quem quiser costurar também a mão, também pode fazer, ok? Eu vou fazer na máquina e vou colocar aqui também um enfeite no centro. Quem quiser colocar, tá bom? Eu optei por colocar aqui esse enfeite que eu tinha aqui em casa. E ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar aqui de dois tecidos. Um medindo 22 por 43 e outro medindo 35 por 43. Nós vamos fazer a barra pra colocar no nosso trabalho. Prendemos aqui com o alfinete e vamos passar agora uma costura em toda a volta. Aqui um pezinho de máquina, mais ou menos, bem devagar, pra não quebrar a agulha, não é? Depois a gente corta aqui o excesso. Depois que a gente terminar de cortar, nós vamos virar aqui pro lado direito pra finalizar o trabalho. Tiramos aqui os alfinetes que estavam segurando. E agora é só desvirar aqui o nosso trabalho e está feito. E pessoal, terminamos aqui mais um trabalho. Olha, essa capa ela ficou medindo 40 por 40. E vejam só que maravilha que ficou essa capa de almofada. Olha aqui a parte de trás. Fica muito bonita mesmo. Fica muito elegante. Olha ela já dentro da almofada, como ela vai ficar. Essas partes aqui ficam soltas, não é? Gente, eu gostei bastante desse modelo. Achei que ficou muito bonito, muito bonito mesmo. E é super fácil de fazer. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Não vamos dizer que é difícil, ok? Porque é bem fácil mesmo de fazer. E fica muito, muito bonita, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu gostei muito de fazer essa capa. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.